Olá, aqui é o Tabis, bem-vindo de volta com DeusX. No último episódio a gente conseguiu informações da Vladimila. Sério, eu sou muito ruim com o nome, vocês já perceberam isso. Eu sempre esqueço o nome, mesmo foi no episódio anterior. Então, a gente tá procurando o nosso agente, que deveria ter feito várias coisas e não fez, e parece que ele é maior sacana também. Hum. Quem é você? O que você... Quem é você? O que você faz aqui? Se Vlasta vê você aqui, esperar só para o seu negócio. Vlasta, né? O que tipo de negócio? Por que você está aqui? Eu não sei quem você é ou o que você quer, mas eu sair daqui não é negociável. Você precisa sair daqui. Eu tenho uma dica sobre uma operação de Duvali que está sendo realizada aqui. Uma que pode ou não envolver alguém que eu procurava. E é dirigido por seu amigo, Vlasta. Vlasta não é meu amigo. Ele é... ele é necessário. Você é um tipo de cop? Eu sei tudo sobre copos. Os que eu conheço em Gollum são muito bons para introducerem eles. Eu não sou assim. Olha, eu não sou daqui. Meu nome é Olivi. Tem que ser melhores maneiras de sair daqui da Praga. Não são legais. Não para mim. Vlasta é o meu melhor peço de chegar até os pontos de checkpoints. Eu ganhei o resto do dinheiro e agora ele vai me levar todo o caminho para Rabia. Eu não vou voltar para o Gollum. Você tem alguma ideia de quão ruim é isso? Eu vi segregação em Gollum. Impression, crime. Mas eu também vi coragem. People finding ways to keep going. Eu sei que é ruim. Mas eu não sei se é worth making a deal com o Gollum só para sair daqui. Se você acredita isso, então você vai morrer lá. Spend 5 meses getting kicked. Sped on, locked up, e interrogated sobre coisas que não sei nada sobre. Eu vou levar minhas chances com pessoas como Vlasta, pessoas como Vince. Vince? Vince Black? Qual é o seu papel em tudo isso? Ele é o que eu tive que pagar para chegar a Vlasta. Você teve que pagar ele onde? Quando foi a última vez que você viu ele? Dois dias atrás. Ombro de uma fábrica de conveniência em Davnie of Wood. Não foi longe das portas. Isso é tudo que eu sei. Por favor, esse é o meu ticket agora. Entende? Me promete. Eu vim aqui para descobrir o que aconteceu com o Vince Black. O que mais você pode me dizer sobre as suas lidas com ele? Você paga esses copos e Golem um monte de dinheiro e eles te levam para o apartamento do Vince. Então você paga o Vince. Então o Vlasta vem para pegar o carro, então você paga o Vlasta. Vlasta e o Vlasta... Eles tinham algum tipo de luta sobre dinheiro. Sobre a localização deste lugar. Os meninos me desfazaram e me trouxeram aqui. E me disseram para esperar. É o Vlasta! Olha, nada que você faz aqui pode mudar o fato de que os Diwali movam contrabanda pela cidade. Eu vou sair daqui. É algo que eles sempre vão encontrar um jeito de fazer. Você parou essa caminhada e os outros ainda vão sair. A única diferença é que eu não vou estar em qualquer um deles. Deixa eu sair daqui! Eu tenho o clube por nove. O Cat-Cat pode ter que esperar. Quem te enviou? Eu só vim me despedir da minha amiga. Garantir que ela tenha boas mãos. Quanto eu não tiver o motivo para não participar com o Livre, você não tem o que esperar para mim. Vlasta, você viu? Vlasta, você vê isso? Vlasta, você vê uma aluna de um aeroporto para você? Eu não me disseram ninguém. Eu prometi. Vlasta, você vai fazer, Vlasta, você vai fazer rápido. Eu não gosto de surpreender. Quando as pessoas romam minha termos, eu quero que eu rompe as coisas. Ou talvez não rompe as coisas. Talvez eles não rompe as coisas. Talvez eles não rompe as coisas. Talvez eles não rompe as coisas. Eu posso segurar. Você é queimando aqui, Vlasta. Só vim porque eu estava preocupado com ela. Mas não vejo, não tem motivo para me preocupar. Olha, pode cuidar de si mesmo. Persuadir. Você é um negócio que está trabalhando um negócio, Vlasta. Parte desse negócio é construída por conseguir pessoas como o Livre, fora de lugares como Gollum, lugares como Prague. O único jeito para você manter a sua reputação aqui, é para se completar o seu acordo com ela. Rom, a minha reputação é construída por pessoas não me romparem com mim. As pessoas não estão perdendo meu tempo. Vocês deveriam todos estar mortos já. A única razão por que eu estou me mantendo. Vocês deveriam todos estar mortos. Tem uma velocidade vazia. O seu entrado interpretará qualquer complicação imprevista como afronta pessoal. Qualquer interação social que ele não comande pode ser interpretado como um ataque só masculinidade. Ele é capaz de ser racional se as suas existências estiverem em risco. Mas ele também é capaz de surtar ao ser encurralado. Não está um pouco curioso por que eu estou aqui. Não é por isso que ainda não atirei em mim. Alguém muito próximo você andou falando, Vlasta. Alguém que estava de saco cheio. Externou. O motivo pelo qual você ainda não atirei em mim é porque sabe que os disparos vão chamar a atenção dos hospitais em Praga. Por isso que senão nós dois precisamos ser deste modo rápido e simples. Em silêncio. O motivo que você ainda não atirei em mim é porque você sabe que os disparos vão chamar a atenção de todos os policiais em Praga. Por isso que nós dois precisamos de um caminho para isso que é rápida e simples e quieto. Ele é certo, Vlasta. Ok. Então, vamos dizer que eu estou em uma hora. E que eu não estou capaz de atrair a atenção dos policiais. Isso não significa que eu tenho que levar todos vocês comigo. Ou que eu tenho que deixar você sair daqui vivo. Há formas de matar um homem. Por isso que eu tenho que deixar você sair daqui. Confira-me, não há uma maneira rápida e quieta para você me sair daqui. A sua única solução eficiente é que a gente vai sair daqui e eu sair daqui. Ela não vai ser um problema porque ela consegue o que ela quer e eu não vou ser um problema porque eu não quero que ela se apressar. Ok. Vamos levar a Vlasta a Rabia, como prometemos. E eu gostei da ideia de nunca ver a você novamente. Você vai sair daqui e você não fala a ninguém sobre isso. Porque se qualquer coisa for errado, se eu me enxergo isso, ela é a pessoa que vai pagar por isso. Por seu nome. Vamos esperar que não venha a vir aqui. Que eu tenha nada aqui. O que é que eu tenho tudo aqui? O que é que eu tenho aqui? Ainda não. Ainda não tenho nada aqui. Não tem nada aqui. O que é que eu tenho aqui. Não tem nada aqui. Eu não tenho muito a dizer sobre o Chalisei. Nós temos NDAs muito estricas. Eu queria ter desmantelado a operação dele. Aqui vamos. Onde está o meu ponto de interesse? Ah, é aqui. Ele encontrou uma secretária de bolsa contando o formato sobre o Matinco. Se você olhar, marca com o Giz. Próxima estação da praça central. Marca com o Giz. Aqui é a marca de Giz. Aqui é a marca de Giz. Aqui é o que você quer ver. Agora vamos lá para o Giz. Não, não, não. Não, não. Ok, deixa eu ver a coisa. É. E aí que sabemos, 1991, próximas Afro-Ucrânia, os pais foram filmados viários, abandonaram a escola após os 10, estava em um grupo de perforação, teve problemas em 2011 com um grupo separatista pró-Rússia, começaram a brigar com seu grupo Maripú depois do trabalho. Tentou separar a briga e foi machucado e foi parar no hospital, quando ele foi aprimorado. Na verdade, tem um período de 12 anos que não podemos verificar ainda. Ele reaparece praticamente desde 23, com o meu esposo recém-nascido. Alisa Marktova e Raiza Victoria Tina. Mas agora em Belgorod. Não entendo, o cidadão pró-Ucrânia que se mudou para a Rússia só faz sentido que ele ficou com as empresas de energia durante todo esse tempo. Todo mundo queria uma parte da reserva de depois de 2015, mas isso teria colocado em algum lugar da Sibéria, não em Belgrude. Belgorod. Belgorod foi a fronteira com a Ucrânia. Não tem nada a ver com o petróleo, mas tem tanto uma longa história do postos militares. Em 2016, a cidade foi em Estados Federais da Rússia, evitaram o Bell Tower para atacar os renos que estão passando. Por que ele teve uma filha lá em 2023? Eles estão tendo a descobrir isso. Vamos ver com a mulher e com a filha depois. Por que nenhuma das duas estava no Complexo Utec no passado? Ok, com algumas informações sobre ele. Eu só queria subir aqui. Ok, vamos ver com a filha. De certa forma, eu espero que esse cara seja morto. Aí eu não tenho o que me preocupar com ele. Pelo jeito ele é um cara filho da mãe também. Dilara, eu encontrei o Vince. Você estava certo de ter uma sensação mal. O que você está dizendo, Adam? Ele... Ele deveria ser mortos meses atrás. É tudo sobre o seu perfil. Vince perdeu o seu lado. Uma pessoa tenta ser duas coisas em uma vez, às vezes ele não é um dos. Ele se perdeu. Eu vou ter a palavra para você. Eu vou deixar você ser o que vai para isso, Miller. Certo. Claro. Se cuidado lá, Adam. Hmm. Nossa, esse é o hambúrguer dele aí. Tem uma secretária de bolsa aqui. Então, o Felipe Black é o Caesar in the Bog. Ah, ele é o Caesar in the Bog. Por quanto tempo você esperava viver duas idas se que eu descobrisse? Pensar que você poderia ter continuado nos enganando. Se não já has contado a Ela. Ela é muito boa, não é? Ela sabe fazer um homem sentir ação e amado. Quando estiver lendo isso, Vasta vai se dar com a maior vontade para sua cara. E pedir a gente dará o aguento de puxar o aguativo. Aí disse que era o que você mais gosta. Ela quem? Acho que foi um sapato vermelho. Apenas a gente tem meus filhos e vai se dar com o seu cara. Eu sei que foi zoado isso, mas... Confrontamento, investigador, apartamento do cientista e a classe de achar a filha do cara. Uma grande parte do Thrag's charme é evidente na cidade da antiga, como nós vimos. A arquitetura é muito mais de volta para o XIII e XIV. A Iron Made in China. Você pode ver as preparações que foram feitas para a local de uso. A cidade foi lançada em muitos festivales. Quem mais gostaria de fazer isso? Não acho que há mais policiais que você. Não é bom encontrar outra fonte. Tem algo de melhor para salvar a alma. Tem algo para fazer para salvar a alma. Tem algo que serve para o rapaz. Não pode depender contra aquele tipo de pessoa. Parece que há mais policiais que você. Você está bem? Eu vou me ajudar. Vou te dar uma olhada. Você não vai ficar em casa? Eu acho que vai estar na verdade. Eu não acho que você vai conseguir. O que é que a gente vai entrar lá? Por aqui deve dar, mas o que vai entrar aí? Espera, espera, espera... Pela, espera, espera... É então... Vem embora, chuf... Vem embora... Vem cá, vem cá, vem cá... Seja em casa... Vem embora! Quatro! Verão... nada achando que ia ser a nossa entrada não, não dá pra pular assim como eu entro aqui e se eu pegar isso aqui não, não Oh, droga, caiu de pé Achei que fosse um só Sem querer, foi sem querer Sem querer, foi sem querer Eu não teria medo de enfrentar um cachorro Não teria medo de enfrentar um cachorro Quem mais vai cuidar disso? Não Como diabos entrou ali? Ah, aqui é a polícia Ah Eu vi que isso não aconteceu Anomaly detectado Trace Program iniciado Iniciado Access Granted Outro 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 Por favor, não deixe essa reunião durar mais tempo do que deveria Outro 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 Se eu sei o que é isso, eu vou por onde eu quiser. O que vocês vão saber, everyone, é o dano que esses hackers deixam em seu caminho. No último ano, o Pileiro vai abrir. O que você acha? Se você acha que é uma reunião de frente a frente, eu não me impressionante. Você não pensou que eu ia chegar em um planeo para a Praga, você? Eu acho que não. A conversa que nós nos reuniamos, você sabe quem manda ele estava falando, não? Robert Page, CEO de Page Industries e o proprietário da VersaLife Corporation. Ele é um multibillionaire. Isso não significa que nós não conseguimos atingir ambos por uma conspiração para fazer o suicídio. Nós ouvimos que Page manda a ordem para matar Rucker. E uma conversa que você conseguiu imediatamente. É fruta da árvore, Sr. Jensen. Ele não vai estar em torno. O que é esse Orchid, então? Podemos saber mais sobre isso? Eu acho que devemos saber. Eu estou procurando na minha frente, mas talvez você possa fazer algo em Praga. VersaLife tem um acidente com o Banco de Palisade. Se você puder chegar em sua data vault, nós vamos encontrar algumas das respostas que procuramos. Você me diz que me descanse em uma banca. O Arq está sendo manipulado, sete para pegar o foco por algo. Mas provavelmente outra terror avançada. Ok. O que é esse Brown? Page mencionou ele e algum tipo de consul. Nathaniel Brown, talvez, o presidente do grupo Santo? Talvez. Nathaniel Brown está a ganhar triliões se o Acto de Restoração Humanos passasse. Mas... Começar a transmissão. Adam, o site foi comprometido. Eu apenas encontrei os drones sentry que estão indo ao seu caminho. O que? Como? O que? Eu não fui seguido. Talvez alguém no P.R.E. Detecta-Genius está a hacking para a grida eléctrica. Eu não sei. Só sai daí! Eu quero fechar isso. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O que é possível? Como é que pode ser uma Ashe-E de Ciebra? Ah! Vamos ouvir. Tudo bem. Vamos ouvir. Olha só ele. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Espero, eu te provo. Deixa eles conferirem a busca. 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 O que é que tem? Não faz Vou salvar aqui Ah! Que bom! Ah! Ah Como assim já encontrado É um bom final por aqui nesse episódio Na próxima então a gente continua Fugindo daqui Então muito obrigado e até mais